Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog melhoresnotebooks.com.br Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. Estou aqui hoje para poder fazer a recomendação de mais um notebook para uso intermediário e com placa de vídeo dedicada. É o notebook da Acer modelo A515-54G-53GP. Esse notebook possui um processador Core i5 de décima geração que é o modelo 10-210U de 1.6 a 4.2 GHz e 6 MHz. 8 GB de memória RAM DDR4, é expansível até 20 GB. SSD de 256 GB. Placa de vídeo da GeForce modelo MX250 com 2 GB de memória dedicada GDDR5. conexões USB e HDMI, não possui drive de DVD, bateria de 4 células, um peso aproximado de 1,8 kg, tela de 15,6 polegadas HD e anti-reflexiva e acompanha o sistema operacional Windows 10. Esse notebook já está disponível nas melhores lojas virtuais como Magazine Luiza, Shoptime, Americanas. Eu vou deixar o link de compras aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se você possui este notebook, deixe aqui seu comentário. É muito importante para os leitores do nosso blog. Se você quer comprar um notebook, não sabe por onde começar, está em dúvida em algum modelo específico, entre em contato conosco pelo blog. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Curta nossa página no Facebook, se inscreva no canal e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!